Eu tô gravando esse vídeo bem mais tarde do que eu poderia porque eu fiquei com sono durante o GP do Qatar de Fórmula 1 de 2023. Tá chovendo pra caramba aqui em Florianópolis, choveu o dia inteiro, tá frio, tá aquela coisa gostosa pra você ficar no sofá com cobertor ali largado, só deixando o tempo passar e foi exatamente isso que aconteceu durante o GP do Qatar. Sabe, é complicado a corrida de Fórmula 1 onde a largada é às duas horas da tarde no horário de Brasília. Você almoça, você fica com sono e você acaba dormindo durante uma corrida onde nada aconteceu feijoada. Tá, teve algumas coisas bem interessantes que aconteceram que eu preciso pontuar, eu não sou o tipo de cara que fica volta a volta dissertando sobre uma corrida de Fórmula 1 ou sobre qualquer evento esportivo, mas eu devo fazer o registro de que todos os problemas que a Pirelli teve com os pneus num circuito que foi reformado e recapeado se refletiram em uma decisão que pode causar um pouco de polêmica, mas é para a segurança de todos os pilotos envolvidos, que é a regra das trocas obrigatórias de pneus em uma determinada janela de tempo. Isso não trouxe disputa em pista, isso trouxe alternância de posições em alguns locais do grid, onde o grande destaque, apesar de toda essa regra e de toda a confusão que aconteceu em função da questão da segurança dos pneus, foi o desempenho do George Russell. E eu acredito que se o Hamilton não tivesse fechado a porta na cara dele, na largada, onde a corrida do heptacampeão do mundo acabou na primeira curva por conta de um erro do próprio Hamilton e depois ele assumiu toda a responsabilidade pelo incidente, a corrida do Russell poderia ser bem mais interessante do que o quarto lugar que ele registrou nesse grande prêmio. E quem assistiu a corrida ou quem conseguiu ficar acordado durante o GP do Qatar, que foi sim modorrento, não teve grandes disputas ou grandes novidades, não tivemos grandes emoções. Então, quem assistiu, quem sobreviveu a corrida, sabe muito bem que o desempenho do Russell foi sim afetado negativamente pelo incidente com o Hamilton. Entendo que Russell e Hamilton precisam discutir a relação e se acertar, uma relação que já foi melhor, mas pelo visto está azedando conforme os conflitos em pista vão aparecendo. Da mesma forma como a relação entre Oscar Piastre e Lando Norris deu uma azedada, mas muito mais por conta da competência do menino Piastre. Ele chegou em segundo numa corrida onde a gente teve a menor diferença entre Max Verstappen e qualquer segundo colocado na temporada, com um desempenho constante, com uma alta performance. O Lando Norris também foi muito bem, mas aquilo que ele falou no sábado depois da corrida sprint, levanta um ponto de interrogação. Isso foi destacado durante a transmissão da Bandeirantes. Aquela coisa do, eu poderia ter vencido, mas não venci. E isso mostra que o Piastre realmente alugou um apartamento na cabeça do Lando Norris. Quero ver cenas dos próximos capítulos, porque a McLaren hoje é a segunda força da Fórmula 1, e é justamente a McLaren a equipe que pode bater de frente com a Red Bull em 2024 em termos de performance. E com dois pilotos tão bons, tão equilibrados, com um desempenho tão competente, eu penso que vai ser muito interessante ver esses dois disputando com o Verstappen o título do ano que vem. É claro que eu estou me antecipando numa análise objetiva sobre o que vai acontecer na próxima temporada, mas a tendência pelo menos é essa. A McLaren, com esse avanço de performance, indiscutivelmente a equipe que mais evoluiu na temporada é a equipe comandada pelo Zach Brown. E aí a gente tem que também reforçar o que alguns analistas afirmam, né? A partir do momento que o André Estela assumiu a posição de comando técnico da equipe, a McLaren evoluiu demais. Então, méritos para o André Estela nessa. Mas vamos voltar a falar desse ano, né? A Ferrari continua naquela coisa vai e não vai. O Charles Leclerc chegou em quinto, um bom resultado levando em consideração que se posicionou na frente do Fernando Alonso, que terminou a corrida em sexto e é um dos contenders para a disputa pelo vice-campeonato. Vou falar do Sérgio Pérez daqui a pouco, mas Sérgio Pérez fica de olho porque você vai perder esse vice-campeonato, tá? Se não for para o Hamilton, vai ser para o Alonso. Porque mesmo com a Aston Martin regredindo, o Alonso ainda consegue tirar leite de pedra e consegue bons resultados. E como a Ferrari, que infelizmente andou para trás, e a prova que a Ferrari está mal, né? É o Carlos Sainz não conseguisse que ela agar por causa de um furo no tanque de combustível. Isso realmente mostra uma certa desorganização na equipe italiana. E aí a gente tem que pensar também em todas as mudanças que a Ferrari fez de uma temporada para cá, trazer o chefe de equipe que estava na Alfa Romeo, que já tinha trabalhado com o Charles Leclerc, e muito por força de influência política do próprio Leclerc, o chefe de equipe da Alfa Romeo foi para a Ferrari. Então, até que ponto isso funcionou, né? Até que ponto está dando certo? Se bem que eu acho que o torcedor da Ferrari está acostumado a sofrer com a equipe desde que Mikael Schumacher foi expulso da própria Ferrari por conta de egos inflados dentro do comando da equipe italiana. Quem não sabe dos bastidores da história deveria procurar saber por que o Schumacher anunciou uma aposentadoria descendo do carro no GP Brasil, algo que não era o programado. Isso foi muito por força de bastidores e não por vontade própria do piloto alemão. Mas isso é assunto para outro momento. Outros destaques da corrida? Bom, destaque negativo para o Sérgio Pérez, né? Terminou na décima posição com a Red Bull. De novo, o Pérez tem um carro excepcional, é o melhor carro do grid e não consegue progredir além disso, e num final de semana onde o principal adversário dele na disputa pelo vice-campeonato zerou em pontos, que é o caso do Lewis Hamilton, que sequer completou a primeira curva da corrida, o Sérgio Pérez conseguiu, de forma até incompetente e inacreditável, receber três punições de cinco segundos na mesma corrida. É incrível como o mexicano perdeu toda a sua autoconfiança e sua capacidade de desenvolver dentro de uma pista de Fórmula 1 de forma minimamente competente. De novo, não morro de amores pelo Helmut Marco, mas existe a possibilidade do Helmut Marco estar certo e o Sérgio Pérez sambar da Red Bull antes do que o seu contrato prevê. Insisto, tem um Daniel Ricardo de olho nesta vaga da Red Bull. Tem o Liam Lawson, que apesar de finalmente ter um final de semana que não foi dos melhores, isso aconteceu no Catar. Um Liam Lawson, que já mostrou a que veio, que tem competência, que colocou, entre aspas, o Yuki Tsunoda na parede. Então, a batata ou a tortilha, como queira, do Sérgio Pérez, está mais do que assada. Já está com cheiro de queimado, se parar para pensar. E eu acho que é isso. Não há muito mais o que destacar. Destaque para o desempenho da Alfa Romeo, que colocou seus dois carros em zona de pontuação, Walter Bottas em oitavo e Joe Guanio, o Guanio Joe em nono, como vocês preferirem. A Fórmula 1 adota Joe Guanio, então vamos seguir por esta linha. Que mais? E é isso, né? Tem mais muito o que dizer. A gente teve uma prova mudorrenta, uma prova realmente chata, uma prova que foi, olha, foi difícil de aturar, difícil de assistir. De novo, eu dormi, está chovendo pra caramba, está friozinho. Puxei o cobertor e fui tirar um ronco na tarde de domingo, tanto que eu estou gravando esse vídeo às 9h20 da noite, antes do Sunday Night Football do futebol americano, que eu vou começar a assistir com atraso. Próxima prova da temporada de 2023 da Fórmula 1, o GP dos Estados Unidos, entre os dias 20 e 22 de outubro em Austin, no Texas. Lembrando que nós ainda temos no meio do caminho nesse campeonato o GP da Cidade do México, o GP do Brasil. Temos também a prova de Las Vegas e a temporada se encerrando em Abu Dhabi. Abu Dhabi que guarda grandes recordações pra Fernando Alonso até hoje. Quem conhece a história da Fórmula 1 sabe muito bem que ele está atrás do Vítor Petrov até este presente momento. E é isso, um grande abraço pra todo mundo e até a próxima. E é isso, um grande abraço.